O Cuphead é esse jogo de plataforma bem bonito que fez sucesso quando foi lançado lá em 2017 e ele serviu de inspiração para vários outros jogos que vieram depois dele e a gente vê que o jogo deu certo quando falam assim Ah, esse jogo aqui é estilo Cuphead, ou seja, ele marcou um estilo. Por quê? Porque ele trouxe esse visual totalmente diferente, como se fosse de filmes ou desenhos animados lá da década de 50. A trilha sonora dele é sensacional, para ter uma ideia, são 56 faixas e foram gravadas por 42 músicos. Inicialmente, esse jogo foi feito apenas por dois irmãos e depois conseguiram juntar muita gente para a equipe porque viram que o trabalho estava sendo perfeito. E agora, depois de dois anos de lançamento do Cuphead, a gente sabe que vai ter continuação, a gente sabe que tem expansões também e a trilha sonora, que é uma coisa muito elogiada no Cuphead, e agora está à venda em partituras. Sim, partituras tanto para pessoas que não têm tanta experiência, ou seja, partituras simplificadas, até partituras totalmente detalhadas para a orquestra. Eu vou deixar vocês escutarem um pouquinho da trilha sonora. Sobe o som aí. É muito diferente, né? Tenta lembrar de algum outro jogo aí que tem um estilo desse, um estilo de jazz antigo, que combina tanto com o gameplay, que esse gameplay totalmente frenético, não sei porquê, mas casa perfeito com a trilha sonora de jazz. E esse certamente é um jogo que dá para você simplesmente relaxar colocando o seu fone de ouvido bem alto e escutando essas ótimas trilhas sonoras. Acho que relaxar não foi uma palavra bem escolhida para o Cuphead, porque no gameplay o que você não faz é relaxar. Game Over